E olha só, a gente começa a edição de hoje falando sobre o transporte de drogas por rodovias do Oeste Paulista. É bastante comum, né gente? Nós mostramos aí com frequência e aconteceu de novo. As polícias militar de Pirapózinho e Presidente Prudente apreenderam nessa madrugada mais de uma tonelada de maconha. A droga estava em dois carros que foram abandonados. As placas de São Paulo e de Maringá, no Paraná, são clonadas. O carro que tinha identificação paranaense era ainda roubado. O que ambos veículos de luxo tinham em comum, serviam como transporte para o tráfico de drogas. Foram localizados em torno de 640 quilos de entorpecente, maconha. E posteriormente, no patrulhamento, nós localizamos o outro veículo que estava envolvido também na situação, com mais aproximadamente 580 quilos de maconha. Neles foram encontrados esses tijolos de maconha, com valor estimado em cerca de 50 mil reais. Num dos carros, foram apreendidas ainda mais placas frias, usadas para despistar a fiscalização. A polícia suspeitou dos veículos que vinham do Paraná quando eles chegaram ao trevo de Pirapózinho. De lá, uma viatura passou a acompanhá-los. Como eles não obedeceram ao sinal de parada, o apoio foi solicitado. E já nessa altura da rodovia, em frente ao aeroporto, aqui de Presidente Prudente, um dos veículos entrou por essa estrada, olha só, onde foi abandonado. Segundo a PM, eram três automóveis. Um seria usado como batedor. E o segundo, apreendido, também foi abandonado às margens da rodovia, quase numa das entradas para Prudente. Havia um terceiro veículo, na qual não foi detido. Nós obtivemos êxito somente na detenção de dois veículos. É, as informações agora começam a chegar aos pouquinhos. A polícia vai recebendo informações, denúncias anônimas, tem investigações aí que apontam como seriam esses carros, características do terceiro carro que ainda não foi encontrado. E agora é o seguinte, a polícia está fazendo buscas, viu? Os carros foram abandonados, mas os bandidos não foram presos. Então as buscas continuam para tentar encontrar os homens aí que dirigiam esses veículos que foram abandonados e vão responder para o tráfico de drogas assim que forem encontrados.